Música Bom dia! Uma queda de braço entre duas forças da sociedade pode ser encerrada ainda este ano. O vencedor é que ainda não está nada claro. Fazendeiros e FUNAI acabam de iniciar uma batalha judicial que pode mudar o rumo de três cidades de Mato Grosso do Sul e também de municípios paranaenses. No meio do conflito estão os índios, que na sua maioria sequer foram informados do que está acontecendo e também os funcionários das fazendas, que correm o risco de ficar sem emprego. O que muita gente ainda não se deu conta é que a transformação de uma área de 100 quilômetros em reserva indígena pode respingar para todos os lados, mexe com a arrecadação de impostos e também com a economia das cidades. Veja agora outros destaques desta edição do Taroba Rural. Está aberta a temporada da colheita da soja. Os agricultores comemoram a produtividade das primeiras lavouras. Há alta no valor bruto da produção, como consequência da valorização dos produtos agrícolas no Paraná. Um dia de campo diferente para provocar o produtor. Quem aí consegue o desafio de colher 200 sacas de soja por alqueire? E na coluna Curiosidades, a primeira reportagem da série sobre a agricultura do Peru. O Peru muito além dos Incas. O Taroba Rural subiu a quase 4 mil metros de altitude para descobrir as curiosidades de um povo que tem muito a ensinar sobre a agricultura. Domingo, 20 de janeiro de 2013, o Taroba Rural está no ar. Olá, nós abrimos esta edição do Taroba Rural com uma polêmica. A quem pertence uma faixa de terras no município de Iguatemi, Mato Grosso do Sul? Aos fazendeiros, criadores de gado? Ou aos índios, que reivindicam uma reserva na região? Nossa equipe viajou até o estado vizinho e descobriu que a preocupação ultrapassa os limites das porteiras das fazendas. A vida parece seguir o ritmo normal no interior de Mato Grosso do Sul. Mas a tranquilidade é sua aparência entre os fazendeiros de Iguatemi, a 70 quilômetros da divisa com o Paraná. O clima de tensão começou depois que a FUNAI publicou em Diário Oficial uma nova demarcação do território indígena na região. No documento, que traz um estudo antropológico feito pelos técnicos da FUNAI, uma área de 40 mil hectares vai mudar de dono. Quem passará a ocupar as terras, que somam 100 quilômetros de extensão, será uma população de 46 mil índios, de duas tribos guarani. O que tem tirado o sono dos pecuaristas é a localização da reserva, que coincide com a área de 46 fazendas de Iguatemi. No mapa do município, o contorno de cor cinza mostra a área reivindicada pela FUNAI. Diante da ameaça de perder as terras, os fazendeiros começaram a se mobilizar. A luta vai ser na justiça, não tem outra coisa a fazer. Esperamos também a questão da indenização. Estamos, os senadores do Mato Grosso do Sul estão trabalhando, da Fama Sul, o próprio governo do Estado, para que haja a indenização da terra nua. Porque a terra indígena, segundo a nossa Constituição, só se paga as benfeitorias. E isso, numa fazenda de gado, não significa muita coisa. O estudo da FUNAI começou em 2008, mas por ordem da presidente Dilma, a confecção do laudo foi acelerada após uma polêmica que estourou no país. Tudo começou quando uma tribo guarani-caiwá teria ameaçado um suicídio coletivo, caso fosse retirada da fazenda Cambará, que tinha invadido. A notícia se espalhou pelas redes sociais, onde pipocaram protestos em defesa dos índios. Também por ordem da presidente, policiais federais e Força Nacional passaram a fazer rondas na região de fazendas, para evitar possíveis confrontos. O conflito culminou na nova demarcação de terras. A necessidade dos índios não é apenas terra. Esse seria o oitavo item que eles precisam. Então, que se faça isso, mas com dignidade, com justiça. Pegamos o estradão que margeia boa parte das fazendas que estão na lista da FUNAI. O carro-chefe da produção é a pecuária. Essa é uma comunidade conhecida como Sete Placas. Um ponto de partida para que os visitantes se localizem e saibam qual caminho tomar para cada uma das fazendas. Aqui a gente pode ter a dimensão do que vai se tornar a região com a demarcação da FUNAI. Quase todas essas fazendas aqui podem se tornar terra de índio. Os pecuaristas contam que as propriedades foram negociadas ainda na década de 40 com o governo de Mato Grosso. Hoje, são administradas pela segunda ou terceira geração dos primeiros donos. De acordo com a demarcação da FUNAI, o rio Siriguelo vai servir de ponto de referência para a divisa entre o setor de fazendas e a nova aldeia indígena. A ponte, construída pelo governo de Mato Grosso do Sul para escoar a produção agropecuária, pode servir para o acesso à aldeia indígena. Entre os proprietários estão mineiros, gaúchos, paulistas e paranaenses. A fazenda Cachoeira é uma das 46 que está no projeto de desapropriação da FUNAI. O dono da terra é de Cascavel e nós vamos tentar encontrá-lo por aqui. Vamos lá? Valdir Grapeja divide com o irmão a propriedade que herdou do pai. São 2.400 hectares, que ele não sabe até quando vão continuar com a família. Triste, né filha? É a área com suor dos pais, sabe? Tempo que abriu uma estrada, abriu no machado, trabalharam, lutaram para abrir. Então dói muito, pois é uma área que tem muito amor. Uma área que está com nós há 45 anos, né? E a preocupação se estende aos funcionários. O jovem Vinícius vive e trabalha na fazenda, junto com os tios e pais. Gente que tem medo de ficar sem emprego. Se não tiver mais fazenda? Daí fica ruim, ninguém ganha nada. Vocês estão preocupados assim de não saber para onde vão? Pouco, né? Tem tempo onde ir, né? Tem que ficar ruim daí. Uma antropóloga vai auxiliar na defesa dos fazendeiros, que tem 90 dias para recorrer. Quem vai julgar o processo é a própria FUNAI. É como se tirássemos um retrato do Brasil em 1988, onde ele está para demarcar. Não prevê retorno onde um dia alguém esteve, porque realmente no Brasil quem vai negar a história? No Brasil, como um todo, sempre teve índios. Isso é inegável. Agora, daí dizer que onde um dia ele esteve, temos que sair, vamos sair todos do Brasil. Saiba agora as cotações da pecuária em algumas cidades da região. A gente está no meio da soja verde, mas no próximo bloco você vai ver a colheita da soja em Palotina. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto